Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar mais um vídeo com vocês de vlog de produção de dois tapetinhos, tá? Eu peguei esses dois squares que eu fiz na minha produção de squares, tá? Pra estar adiantando o meu servicinho. Resolvi estar pegando algumas sobras pra estar fazendo, tá? O outro tapetinho que eu fiz, né? Com flor eu peguei pra mim. E agora eu vou estar fazendo com squares, tá? Que tem essa sobrinha aqui. Que creio eu que dá pra fazer, tá pessoal? Esse azul truqueza aqui, eu fiz tanto serviço com ele, eu fiz as duas passadeiras, né? Das duas passadeiras que a cliente pediu. Eu fiz também os dois tapetes com aplicação. Eu fiz os dois tapetes em tons de degradê, que foi o com flor. E agora eu vou fazer o próximo. Creio eu que vai dar. Vou estar usando o cru número 6 da Amazônia. Esse aqui é da Joca. Fio 6, tá? Esse daqui é da Ianguera. Fio 6 também, o azul royal. É a sobrinha daquele de 1,8 kg. Eu usei bastante nele, né pessoal? Eu usei bastante nos tapetes da minha tia, na passadeira. Então pessoal, ó. Também tem esse resto aqui de azul marinho. E vou estar usando ele. Eu vou lá, tá? Passar umas carreiras no cru. E venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se vocês não for inscrito. Então vamos lá. Então voltei aqui com vocês, meninas, ó. Passei 5 carreirinhas no cru, tá? Agora eu vou estar vindo com esse daqui, ó. Com o azul toiqueza, tá? E venho aqui mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? E ali tá a bolinha do azul royal, né? Que eu tirei do cone, que era uma sobrinha. Quero tá aproveitando bastante, viu? Pô, só minha sobrinha pra aproveitar pra ganhar dinheiro nesse final do ano. Quero abrir cone menos possível e comprar mais, né? Pra estocar bem mesmo, né? Porque no começo do ano fica difícil as vendas de novo. Então, pessoal, eu vou lá passar umas carreirinhas no azul toiqueza. Eu vou passar até quando acabar, tá? Porque agora já tem bem pouco. Como eu falei pra vocês, já fiz muito trabalho com ele, né? Então eu vou lá, tá, pessoal? Terminar as carreirinhas nesse azul toiqueza. E venho mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, tá, pessoal? O joinha me ajuda muito aqui no canal, tá bom? E se inscrever no canal se vocês não for inscrito. Então vamos lá. Então eu voltei aqui com vocês, meninas. Olha que lindo que tá. Né? Tá muito bonito. Olha pra vocês verem. Então. Eu fiz, né, três carreirinhas no azul toiqueza. Três no azul royal. Olha o que sobrou do azul royal, gente, daquela bola. Eu achei que não ia dar, tá? Achei mesmo, nossa. Eu até deixei aqui, ó. Não arrematei pra vocês verem, tá? E olha pra você que lindo que tão ficando, gente. Eles tão ficando maior, né? Porque eu fiz cinco carreiras no cru, cinco carreiras no azul turqueza, e cinco... Olha, cinco, gente. É cinco no cru, três no turqueza, e três no azul royal, né? Então, ficou assim. Agora... Ah, o azul royal, olha o tanto que sobrou, gente. Ainda sobrou, ainda não acredito. Eu acho que dá pra fazer um pezinho de porta. Olha pra vocês verem, gente, como que tá rendendo, né? Então, agora eu vou tá vindo com esse azul turqueza, tá? Tem essa quantidade aqui. Eu acho que eu vou fazer o bico coroa, né? Porque eu acho que o bico novo não vai ficar bom, não vai dar pra vocês verem direito o formato do bico, né? Porque vai ficar escuro, né? O azul turqueza é escuro. Então, pessoal, eu vou lá passar umas carreirinhas no azul marinho. Azul marinho, né? Turqueza, não. Olha, tô doidinha da cabeça. Vou lá passar umas carreirinhas no azul marinho, e venho aqui mostrar pra vocês como a peça ficou, tá bom? E o tamanho também, né? Que vai ficar um pouco maior. Já tá com onze carreiras, né? Então, vamos lá. Então, voltei aqui, meninas, com vocês. Olha o que aconteceu, gente. Aqui, ó, só falta a última carreira e esse pedacinho aqui da terceira carreira e acabou o barbante, gente. Olha aqui. Eu tenho esse aqui. Eu acho que é a mesma tonalidade de cor, ó. Vocês não acham? Mas parece que esse tá mais escuro. Não, né? A mesma, né? Então, vim mostrar. Aquele ali já tá pronto, tá? Aí, nesse aqui, ó, é, faltou. Mas eu vim mostrar pra vocês, né? Que graças a Deus tem um cone aberto. Ah, eu não tenho problema em abrir cone, tá, pessoal? Eu até adoro, por mim, eu abri a todos. Pra usar um pouco cada um. Mas, né, não é assim. Então, esse aqui. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Que lindo, tá? Eu vou lá terminar, então, e venho com o tapetinho pronto pra vocês verem como ficou. Então, voltei aqui com vocês, meninas, ó. Olha que sobrou. Sobrou bastante ainda, né? Deixa eu ligar a balança aqui pra vocês verem. Porque usou bem pouquinho, né? Olha lá, 590 gramas. Ele é de 614 metros, né? Ele é umas 600 gramas, né? Não sei. Mas sobrou. E eu tenho já um trabalho. Eu ia abrir mesmo, no azul. Porque eu quero fazer um trabalho. Pessoal, vou pesar aqui os tapetinhos antes de eu abrir pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, né? Essa aqui é boa, Kleber, hein? Rasinho. Zerei. Vamos ver o primeiro. Tapetinho. 281 gramas, tá, pessoal? Olha que econômico, hein? Tapete Mário, gente. Eu recomendo 276 gramas. Vamos ver os dois. 557 gramas, pessoal. Tá vendo? Muito econômico. Dois tapetinhos, né? E com sobras, né? Porque só fiz o restinho do bico, né? Praticamente a última carreira, né? E não deu. Mas é muito econômico. Eu indico vocês fazerem, tá bom? Eu vou estar abrindo aqui pra mostrar pra vocês como ficou, tá? E falar as medidas. Olha, meninas. Que lindo que ficou esse tapete. Né? Ficou maravilhoso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Tá? Como sempre, essa combinação são vendas certas, né? Muito lindo, maravilhoso. Eu amo tons de degradê no azul, tá, pessoal? Eu adoro, adoro, adoro. Então, há uns tons de amarelo também, né? Que é o meu favorito, né, pessoal? Tô sem mostarda. Senão eu ia estar fazendo. Né? Então, pessoal, ó. Comprimento deles, tá? Eles ficaram com 69 por 49. Só esse aqui ficou com 48 de largura, tá? Mas o comprimento ficou igual. E olha que tamanho. Vou explicar aqui pra vocês, ó. No cru, eu fiz cinco carreirinhas no cru. Três no azul turquesa. Três no azul royal. E o bico de acabamento, o bico coroa, tá, pessoal? No azul marinho. Tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, a videoaula do bico coroa, tá? E olha que lindo que ficou, tá, pessoal? Tá bom? E eu indico vocês fazerem esses tapetes agora no final do ano, tá? Na minha atenção de ponto e de várias pessoas que eu vejo, tá? O tapete mar é o mais econômico, tá, pessoal? Oval, assim, é o mais econômico. Tá bom? Na minha opinião e na minha atenção de ponto, né? Então, eu vou aproveitar pra fazer bastante dele agora, nesse final de ano. Pra gente tá lucrando, tá bom? E pra vocês verem, esse azul turqueiro era bem sobrinho, né, pessoal? Então, é isso, tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal se vocês não foram inscritos, tá bom? Agradecer a presença de todos ontem que tava na live. Que beleza, tá, pessoal? Também lembrando vocês que logo vai sair o tapete que a Sol me homenageou, o tapete Lu, tá? E também vai sair o da Lore, que a Lore também me homenageou, né? Fez um tapete, vai chamar Lu Chique, tá, pessoal? Vamos ficar atentos lá no canal da Sol RR Crochê, tá? E no canal do Ateliê Lore Crochê, tá, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo o canal delas, pra vocês tá indo lá, ativando o sininho, pra vocês não perder esses lançamentos que a gente tá trazendo aí pra vocês, tá bom? E que a gente espera que vocês gostem, se inspiram, tá bom? Compartilha com quem vocês acham que também merece fazer, né? Essas peças lindas, maravilhosas que a gente faz com tanto carinho pra vocês, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Foi mais uma produção. Amanhã temos a live, tá? Amanhã a live é depois do da Lore, 4 horas da tarde, tá bom? Eu conto com a presença de vocês, tá? Pra gente bater um papinho legal, dar várias risadas, né? Porque como vocês viram, qualquer coisa eu já tô rindo, né? Mas isso que é o bom da vida, né? A gente tá sempre de cabeça errada e dando risada. Então é isso, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau! Tchau!